Oi, gente! Tudo bem, gente? Olha eu aqui de novo, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Mary Regina e pra quem me conhece também, hoje o assunto vai ser quebra de paradigma, certo? Então, antes da gente começar esse assunto, eu quero te fazer um convite que você clique aqui embaixo, onde tem inscreva-se. Abaixo do vídeo tem uma taxinha vermelha dizendo inscreva-se. Aí você clica lá, se inscreve pra que você possa sempre receber conteúdos bacana através do meu canal, tá bom? Muito obrigada e vamos lá continuar! O que é quebra de paradigmas? Quebra de paradigmas são quebra de... Por exemplo, quando nós somos crianças, sempre tem um impedimento, né? Quando os pais da gente falam Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tipo, ah, você só vai ser rico... Você não vai ser rico porque não tem ninguém rico na família, você não vai ser rico porque você não tem estudo, ah, você tem que ter estudo pra ter uma vida melhor... Todas essas coisas. Então, são crenças que são colocadas na nossa mentalidade, tá? E nós levamos isso pro resto da vida, certo? Achando que nós não somos capazes de fazer o que a gente gostaria de fazer. Ah, eu gostaria de ser uma atriz famosa. Ah, mas você não pode ser porque você não consegue, você não sabe atuar, você tem que fazer curso pra isso, você tem que fazer curso pra ator, você... E isso não tem condições, isso é muito caro. Então, isso são o quê? São paradigmas, são impedimentos pra que você não possa realizar o seu sonho, certo? Então, o que fazer pra quebrar esses paradigmas, o que fazer pra quebrar essas limitações, certo? Eu sempre digo assim pra vocês, não sei se vocês já viram outros vídeos meus, que eu digo o seguinte, quanto mais difícil pra mim, melhor, tá? Tudo que eu vejo dificuldade, ou que alguém chegue assim pra mim e fale, ah, você não pode isso, você não tem dom praquilo, ah, você não consegue isso, aí é que eu vou fazer mesmo, certo? Porque se eu fosse ouvir as pessoas, que tantas pessoas que falaram pra mim, ah, que você não tem dom pra ser cabeleireira, hoje eu não seria uma professora, hoje eu não teria nem esse canal, não tinha ensinado nada pra vocês, não tinha passado nada pra vocês, certo? Ah, você não tem condições de colocar um salão, e quantas vezes coloquei salão? Certo? Ah, você não tem condições de trabalhar fora, por que eu não tinha condições? Se eu tenho pé, perna, braço, tudo. Então, são essas coisas, sabe? Então, a gente ouve muito, muito tipo, você não pode, você não deve, não é assim que as coisas funcionam, isso aí não vai dar certo, então, são coisinhas que a gente ouve de outras pessoas, tá? Que automaticamente nós vamos guardando isso na mente, e isso nos cria limitação, a limitação é uma coisa que você só vai só até um lugar e volta, só até certo momento e volta, sempre dá pra trás, ou senão você fica esperando alguém fazer pra ver se vai dar certo, pra poder você fazer, certo? Então, a minha dica de hoje é o seguinte, quem de vocês já ouviu falar aqui, aquela frase que diz assim, sempre o que é, se você quer resultado iguais, se você quer resultado iguais, sempre faça a mesma coisa, se você quer resultado diferente, faça algo diferente. Na segunda etapa, eu concordo plenamente com isso, até no vídeo de Cris, só que eu já tinha pensado nisso há muito tempo, fazer um vídeo sobre isso, mas ela foi lá e fez na minha frente beleza, e eu achei o máximo, gente, porque é o seguinte, hoje o mundo está totalmente diferente, então não adianta você fazer a mesma coisa pra ter o mesmo resultado, sempre fazer a mesma coisa pra ter o mesmo resultado, você nunca vai ter o mesmo resultado, por quê? Quando você faz a mesma coisa, você vai decaindo, você vai regredindo, tá? Porque se você insiste, fazer sempre a mesma coisa, porque há 20 anos atrás, deu um resultado, há 20 anos atrás, durante 20 anos deu um resultado, hoje já não dá mais o mesmo resultado, por quê? Porque nós estamos num mundo que mudou totalmente, um mundo digital, certo? Um mundo de informações, então são muitas e muitas informações, que aparecem todos os dias, então se você insiste, ficar no mesmo lugar, no mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa, você vai regredir, você não vai evoluir juntamente com o mundo, tá? Você vai ficar pra trás, né? Se você, se tem um, você não lê um livro, você não, não vê uma coisa boa, você não assiste um vídeo bom, você não assiste, sei lá, você só fica lá na frente, televisão, novela, jornal nacional, novela, jornal nacional, sabe? Então, os jornais, hoje em dia, a mídia, pra ela ganhar dinheiro, ela tem que mostrar coisas ruins, porque aonde ela consegue ficar, agarrar o público dela, certo? Ela tem que mostrar coisas ruins, aí o público fica lá, nossa, morreu fulano, ciclano, aconteceu essa... Então, são essas coisas que fazem com que a gente fique limitado, né? É que faz a gente ficar trancada, tá dentro de casa, não vou sair mais dentro de casa, não vou viajar, porque aconteceu, um acidente de avião, não vou viajar, porque aconteceu um acidente de ônibus, que é aquela... Então, começa a criar aquela limitação, automaticamente, certo? Novela é a mesma coisa, a novela, ela tem a mania de colocar tudo, uma mensagem negativa na tua vida, né? Porque as novelas, hoje em dia, elas não fazem nada assim positivo, algo que possa levar você lá no auge, algo que possa levar você pra cima, não, ela só faz algo, assuntos de... terríveis, de morte, de traição, coisas... Por que elas fazem isso? Porque é o que pega o público, é o que prende o público, então, automaticamente, você está colocando essas mensagens no seu cérebro, sem que você perceba, e isso vai criando limitações, pronto, tipo, eu não vou sair pra tal lugar, porque eu posso ser assaltado, eu não posso... Sabe? Essas coisas, quando você cria essas limitações, pra você sair dessas limitações, vai ser muito difícil, tá? Então, o que eu digo pra você? Qual é o meu conselho, né? É sempre se exercitar, quando você perceber que você tem algo limitado, quando alguém chegasse pra você e dizer, olha só, não faça esse curso não, porque você não vai ganhar dinheiro com ele, certo? Aí, é que você tem que fazer, você tem que fazer, por quê? Porque você vai quebrar o paradigma, você vai quebrar um pensamento negativo, tá? Você não vai deixar que aquilo... Então, sempre praticando, sempre praticando, não adianta você ficar estagnado, né? Por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque eu sou uma pessoa que recebo muitos, por eu ter um canal, então eu recebo muitas mensagens, ele me ajuda nisso, ele me ajuda nisso, ele me ajuda, eu estou desempregada, eu estou desempregado, o que eu faço? É aquela coisa, olha, eu estou em depressão, poxa, eu queria... Sabe? Então, são coisas que... Mensagens que eu recebo todos os dias, né? E principalmente pessoas que falam assim, eu vou fazer o quê? Porque eu só sei fazer isso, eu só sei fazer aquilo, então eu estou numa idade que eu não consigo mais empreender, então isso é um pensamento limitante, isso é um pensamento que você tem que quebrar esse pensamento limitante, tá? Você tem que exercitar seu cérebro, dizer que você consegue emprego, que você consegue trabalho, que você é capaz de fazer qualquer coisa, gente, vocês são capazes de fazer qualquer coisa, a partir do momento que você diz que vai fazer certa coisa, né? Você vai lá e faz, não espera ninguém fazer, não espera ver se vai dar certo, não espera se alguém fez, não, você vai lá e prova, certo? Você vai lá e tenta, né? E tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, se eu chegar assim para vocês e falar, quantas vezes eu já fali, tá aí negócios, vocês vão ficar bestas, vocês vão ficar assim para mim, pô, é maluca, é louca, ela ainda faz vídeo ainda, porque eu já fali várias, às vezes já botei vários negócios, e já fali, mas nem por isso eu vou deixar de fazer algo, porque eu gosto, nem por isso eu vou deixar de ser empresária, nem por isso eu vou deixar de fazer meus vídeos, nem por isso eu vou deixar de passar mensagem para vocês, entendeu? Porque o que aconteceu comigo, aconteceu, foi uma lição, eu aprendi muita coisa, eu tiro o melhor daquilo que aconteceu comigo, das coisas que aconteceram comigo, então eu tiro o melhor e trago para a realidade, para que eu possa fazer melhor ainda, então tudo o que acontece na vida da gente, é para que a gente possa se expandir, não porque aconteceu, eu botei um salão, não deu certo, eu estou decepcionado, eu estou decepcionado, então eu não vou fazer mais, isso é um pensamento limitante, se você não vai fazer mais, você vai fazer o que então? Vai ficar em casa com depressão? Vai ficar em casa com sentimento de derrota? Vai e põe de novo, ah, mas eu não quero mais saber desse salão, então faz outra coisa, faz outra coisa, faz outra profissão, mas você tem que quebrar isso, você tem que quebrar esses paradigmas, tem que quebrar esses pensamentos, esses pensamentos negativos, você tem que ir para frente mesmo, as coisas estão mudando, então você tem que mudar junto com essas coisas, e a evolução hoje em dia está muito rápido, por causa da internet, a internet dá muitas informações para a gente, todo dia é coisa diferente, todo dia tem coisa diferente, tem coisa, é moda diferente, é jeito diferente, então se a gente não correr atrás, se a gente não também, se a gente também não tiver nesse ritmo, nós acabamos ficando para trás, e com aquela sensação de derrota, aquela sensação de derrotado, aquela sensação que não nasceu para nada, que isso gente, que isso, não existe isso, e também não existe dom, as pessoas tem que mandar falar assim, você tem um dom para ensinar, você tem um dom para isso, aonde que eu tenho dom, tudo isso que eu estou fazendo hoje, que eu ensino, que eu faço vídeo, eu ralei para fazer isso, eu ralei, se você for ver no meu canal desde o início, tem cada vídeo horroroso, cada coisa horrorosa, cada coisa esquisita, que me dá até vontade de tirar, mas eu não vou tirar, pelo seguinte, porque eu quero que vocês vejam, como eu comecei, e como eu estou hoje, e amanhã eu vou estar melhor ainda, e depois da manhã eu vou estar muito melhor, muito melhor, e aí vai, é isso que eu quero passar para vocês, gente, é essa mensagem de hoje que eu quero falar para vocês, e espero que vocês, vocês coloquem isso na cabeça, vejam realmente o que está acontecendo com vocês, espero que, espero que essa mensagem de hoje tenha tocada aí no seu coração, e que você possa fazer bom proveito dessa mensagem, tá bom? Olha só, gente, se você gostar desse vídeo, compartilha, dá um joinha, tá? Deixa seu comentário, eu preciso muito do seu comentário, para saber o que é que você pensa, se você gostou desse vídeo, se você não gostou, se você quer que eu faça mais vídeo como esse, tá? Deixa seu comentário, e compartilha esse vídeo, dá seu joinha, e se inscreve no meu canal, não esquece, tá? Tchau, gente! Tchau,